E olha, entre os esforços do governo federal para combater a pandemia da Covid-19 está o auxílio a estados e municípios para a compra de equipamentos de segurança para profissionais e hospitais. Ao todo, já são mais de 183 milhões de equipamentos de proteção individual entregues para profissionais que atuam uma linha de frente do enfrentamento ao coronavírus. São máscaras, protetores faciais, luvas, álcool, entre outros materiais que fortalecem a rede pública de saúde em todo o país. Além disso, o número de leitos e equipamentos para atendimento nos hospitais continua subindo. Durante esse período, já foram entregues a estados e municípios 7.994 ventiladores pulmonares. Já foram habilitados, até esse momento, 10.498 leitos de UTI, exclusivos para a Covid-19. investimento equivalente a 1,5 bilhão de reais. E a população pode acompanhar esses números por meio de um painel online criado pelo Ministério da Saúde. O objetivo é informar a população sobre tudo o que foi comprado, doado e distribuído para o enfrentamento da pandemia de Covid-19.